E ousa, unitas! Bem-vindos ao Laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu estava aqui no Twitter e eu vi que rolou uma mega discussão sobre a skin da Serafine. Eu vi um vídeo do Newton, do Nottingham Games, sobre isso também. E eu resolvi gravar um vídeo falando sobre o meu ponto de vista em relação a isso tudo. Se eu gostei é muito importante, deixei no começo do vídeo, convido você a se inscrever no canal do Laboratório para não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. E bom, vamos lá. A Riot vai lançar uma skin para a Serafine. Essa skin da Serafine, por mais que muitas pessoas não tenham gostado muito da temática, o pessoal estava esperando que fosse uma Star Guardian. Inclusive eu fiz um vídeo no canal do Conselho de Guerra junto com o Márcio, né? Eu vou deixar o vídeo aqui em cima para você dar uma ouvida na nossa opinião em relação a isso. A comunidade reclamou bastante porque não ia chegar essa skin, né? O pessoal estava esperando muito a Star Guardian. Até eu estava esperando uma Serafine Star Guardian, para falar a verdade. Mas no final das contas a Riot acabou entregando uma skin da Canção do Oceano, que inclusive é canon dentro do universo KDA, o que eu achei bem interessante, porque a gente sabe que tem outros personagens ali que podem encaixar, como por exemplo o caso da Esha. A Esha pode aparecer em alguma dessas bandas em algum momento e isso é uma coisa positiva na minha opinião. Por mais que essa temática não encaixe muito com o momento que a gente está vivendo agora no Brasil, porque a gente está agora na época de inverno, né? Nos Estados Unidos que eles estão entrando no verão. E muita gente ficou pensando sobre a skin Prestige que a Serafine ia receber, né? A skin Prestige da Serafine, ela gerou muita discussão, assim como todas as novas skins Prestige estão gerando. O que está acontecendo é o seguinte, a Riot, ela criou um novo sistema Prestige que eles estão chamando de Prestige 2.0. Só que o Prestige 2.0, na minha humilde opinião, até agora, o único que foi bom mesmo foi o do Talon. As duas skins que a Riot revelou até agora, três no caso contra a Serafine, não estão meio que se pagando, na minha opinião. Mas, de qualquer maneira, essa skin gerou discussão porque o pessoal foi lá e mandou feedback, falou que a skin não estava tão bonita. E a Riot fez alterações na skin, né? E olha só as alterações que a Riot fez na skin, que a comunidade surtou. Olha só isso, vou passar aqui pra frente. Deixou o cabelo da personagem, aqui você vê que o cabelo dela está bem menor, né? E aqui o cabelo dela está bem maior. E aí, tipo, essa foi a mudança que a comunidade surtou, né? Tipo, falaram que a antiga estava 100 vezes melhor do que a Serafine nova com cabelo maior. Tipo, eu, sinceramente, acredito que o segundo cabelo, visualmente, pelos prints, está muito inferior, está muito pior do que o original. Então, nesse caso aqui, é uma mudança que a Riot fez que piorou bastante a campeã, né? Ainda mais pra uma skin Prestige. E a comunidade está reclamando muito sobre isso. Só que a gente tem que pensar também no fato de que isso é pra feedback, né? Esse é um espaço que a Riot abre pra você mandar mensagem pra eles, pra você pegar e responder e falar se você achou que ficou legal ou não. Eles fazem as alterações baseado nisso. E também pensar que a gente está vendo só print, a gente não está vendo em game, né? Como que vai ficar depois. Porque esse cabelo aqui talvez fique menos visível. Dê pra você ver menos na partida do que esse cabelo aqui. E provavelmente, né? Visto que está rolando esse feedback tão negativo em relação ao que a Riot fez, é bem capaz que eles façam alterações novamente, né? Mas qual é o problema dessa discussão? Porque você deve estar pensando, nossa, que discussão dar que você está falando sobre uma mudança de cabelo da Serafine. A discussão, o problema é que tem muita gente sendo cancelada, criticada nas redes sociais por ter dado feedback em relação a isso. Por ter chegado e falado, não gostei do cabelo. A Riot foi, mudou o cabelo, ficou pior pra essas pessoas. E aí essas pessoas que tinham reclamado estão recebendo hate. Os Riot estão recebendo hate. Está todo mundo sendo xingado. Está rolando uma batalha campal no Twitter. Parece que o Twitter é a rede social da treta, né? O pessoal vai no Twitter pra brigar. O pessoal vai no Twitter pra se xingar. Mas eu acho isso muito ruim. Porque, primeiro, a pessoa que está lá na Riot, ela está trabalhando. Ela está recebendo um salário pra ficar tantas horas trabalhando por isso. Ela não está lá pra pegar e ficar lendo esses comentários do Twitter e fazer as alterações. Até porque se a skin vende ou não, não faz diferença na vida dela. O que faz diferença é pra Riot, especificamente. A pessoa está se dando ao luxo, né? De entrar na rede social que é mais tóxica. Está ouvindo as pessoas xingarem ela. Falar que ela é uma porcaria, que é um péssimo profissional, que ela tem que ser demitida. E está pegando essas informações pra ver se ela faz mudanças e deixa a personagem da melhor maneira possível pra lançar. E eu acho isso muito ruim com ela. Porque, tipo, eu sei que vocês estão com raiva da mudança, né? Tipo, eu particularmente acho que ficou pior também. Mas eu não acho que é o motivo de eu ir lá e xingar os Wilders que estão produzindo a skin, entendeu? Muito pelo contrário. Eu acho que isso é uma coisa pra gente falar. Não é porque alguém reclamou da skin que essa pessoa tem que ser cancelada ou xingada. E não é porque a pessoa que está fazendo a skin que ela fez algum erro, ela tem que ser cancelada também. Não faz sentido nenhum. A pessoa está ali como funcionário. Inclusive, a gente ultrapassa demais essa borda. E a gente acaba sendo muito tóxico com isso. Então, eu acho muito importante a gente parar e pensar. Porra, as novas skins de prestígio não estão agradando. Estão sendo skins de baixo nível comparado às outras skins que a gente tem visto no League of Legends. Como as mais famosas, como a True Damage e a KDA. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode mostrar isso, tipo, engajando menos com esse tipo de conteúdo. Comprando menos esse tipo de conteúdo e dando esse feedback. Falando que a gente não está curtindo. Eu, por exemplo, não estou curtindo as skins prestígio. Então, o que eu estou fazendo? Eu tenho feito vídeos aqui pra comentar com vocês a minha opinião em relação às skins prestígio. E isso vai para Riot também. E feito postagens. E não estou engajando. Eu não estou comprando essas skins, né? Eu até comentei com o Newton sobre isso. Tipo, a gente viu lá aquela skin da cena. E muita gente ficou... Meu Deus, a cena vai custar 400 reais. Cara, a skin não vale 400 reais. Não tem uma skin do LoL que vale 400 reais. Então, se você acha que a skin está cara e coisa do tipo. A skin não está no nível que você espera. Por que você vai comprar só para colecionismo? Você vai estar retroalimentando essa máquina que vai simplesmente entregar conteúdos cada vez piores pra você. Entendeu? Então, esse é um exemplo aqui de situação onde o pessoal briga, 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 xinga, 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 xinga. E aí ela simplesmente vai pegar e vai lançar de qualquer jeito porque ela vai receber críticas de qualquer forma. Então, eu acho que o ideal seria que as pessoas fossem mais moderadas. Mas é o Twitter. Inclusive, eu tenho cada vez mais evitado entrar no Twitter. Porque é tanta gente falando coisas. Tanta gente xingando. E parece que é assim. Você faz uma postagem sobre um gato. E alguém vai e fala alguma coisa lá te xingando. E essa postagem aqui viraliza. E você só queria falar sobre um gato. Coisa do tipo. Então, isso tem que ser cada vez mais comum no Twitter. Então, eu estou deixando de lado um pouco essa rede social. Inclusive, hoje era um dia que eu nem ia fazer vídeo a mais. E só pra vocês verem como está a situação aqui. Estou aqui com o League of Legends aqui. Mas de fundo aqui. O meu The Rising aqui de fundo. O meu vampirinho. Sim, comprei essa porcaria. Essa porcaria não é uma porcaria. É um jogo bom. Estou começando, tá? Tem umas 5 horas de gameplay. 6, no máximo. Então, eu estou vendo ainda qual é o que esse jogo pode oferecer. Estou gostando bastante. Achei bem interessante. E é isso, mano. Acho que vale muito mais a gente não ficar tendo essas dores de cabeça. Não ficar tretando. E não ficar cancelando a galera. A opinião é opinião. Tem gente que gostou. Tem gente que não gostou. Eu não vou reclamar da pessoa que não gostou do cabelo da Seraphira. Ou que gostou. Entendeu? Ainda mais quando a gente para e pensa. A gente está brigando no Twitter por causa do cabelo de um personagem. De um jogo online. Sabe? É meio absurdo. Na minha opinião, pelo menos. Mas, enfim. Não me cancelem. Um grande beijo. Um grande abraço. A gente se vê depois.